Hoje eu estou aqui em nome da mama, sim, minha mãe lendo os comentários aqui, vendo como é que a mulherada se comporta, as histórias etc, falou assim, filha, por favor, leve algumas mensagens para a mulherada. Então minha mãe resolveu agora ser mãe da mulherada toda, então estou aqui como porta a voz dela, ok? Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, que a gente discutiu bastante, eu estou gravando esse vídeo de domingo, eu estava na casa dela agora há pouquinhas horas, e a gente saiu daquele assunto daquela moça que foi assassinada porque deu carona por um aplicativo, tem no celular, você vai viajar para um lugar para o outro e a pessoa também está indo, aí racha a despeja e bota a pessoa dentro do teu carro. E a menina de 22 anos fez isso, ela ia encontrar na cidade do namorado, que era em Minas, se não me engano, e deu carona para um homem que tinha acabado de sair da penitenciária naquele feriado da Páscoa, ele saiu e não voltou, então ele entrou no carro dela, no meio da cidade parou, entrou mais não sei quantos homens, estupraram, mataram a moça, então assim, foi uma baita de uma ingenuidade. Então, a primeira coisa, gente, não é, não é para ficar dando carona para quem você não conhece, tá? Minha mãe mandou dizer isso, não é para você deixar uma pessoa que você não conhece entrar no seu carro, o mesmo vale se você está na balada, você está na balada, você conheceu uma pessoa na balada, você não está de carro, não é para entrar no carro dele, tá claro isso, gente? Na época que eu ia para a balada, eu nunca entrei num carro de um desconhecido, por quê? Porque você não sabe quem é, você não sabe onde você vai entrar no carro dele, de repente ele vai parar no meio do caminho e ele vai botar outros homens no carro com você, e você não vai conseguir sair. Na minha cidade, há um tempo atrás, isso aconteceu, eu moro em Santos e faz divisa com São Vicente, uma vez uma moça, ela entrou no carro de um rapaz, voltando a te dar balada, se não me engano, e aí no meio do caminho entraram mais três homens, ela viu o que ia acontecer, eles aceleraram o carro, em alta velocidade ela se jogou do carro, foi a forma que ela tentou para tentar fugir, obviamente ela bateu com a cabeça e ela morreu, então gente, não é para entrar no carro de estranho e também não é para botar estranho no seu carro, estão entendendo gente? Nós moramos num planeta que tem gente ruim, que tem ladrão, que tem bandido, não é, viu? Inclusive vocês que moram na Europa, as portuguesas, minhas queridas, aí também tem gente louca, em Angola também tem, no Cabo Verde também tem, nos Estados Unidos também tem, então não é para colocar ninguém no seu carro e também não é para entrar no carro de ninguém. Para você que se relaciona via internet, você conheceu a pessoa pelo Tinder, pelo Rap, sei lá, a puta que pariu de aplicativo, não é para você encontrar com uma pessoa num lugar que só tenha vocês dois, por exemplo, você conheceu ele pelo aplicativo, aí ele falou, passa aqui para a gente jantar, o cacete que é para você passar lá, você vai encontrar com ele num lugar público, não é para passar de carro você com seu carro para pegar a pessoa, e mesma coisa, ele fala, eu vou passar aí para te pegar, não, você não sabe quem é a pessoa, quem se relaciona com o estrangeiro, com o gringo, vocês não tem noção a quantidade de estrangeiro que está extorquindo dinheiro de mulher, eles prometem, muitos infantos falam que são empresários, que têm dinheiro, etc., e falam que vão vir para cá. Aí chega, eles falam que estão precisando de dinheiro, mas aí você dá o dinheiro para ele, que depois ele vai te dar e que ele já comprou inclusive um anel de compromisso para você, uma joia, mulherada ingênua cai nisso e dá dinheiro, não é para dar dinheiro para homem nenhum, nem para conhecido, nem para desconhecido, desconfie quando pedir dinheiro para você, e mesmo que não peçam dinheiro, mesmo que ele apareça uma pessoa maravilhosa, sabe, cheia de caráter, você não conhece a pessoa. Gente, muito cuidado, eu vejo aqui no YouTube, e uma coisa que eu faço muito é, eu excluo comentários quando as pessoas botam o número do celular. Fernanda, fala comigo, vai adicionar no WhatsApp, meu celular é tal. Gente, vocês estão na internet, como é que vocês vão colocar o número do celular de vocês aqui? Ou o e-mail de vocês? Outro dia eu até conversei com uma moça, ela colocou, ah, vamos criar um grupo no WhatsApp. Quando eu vi, tinha uma linguiça desse tamanho, de gente colocando o número do celular, pedindo para adicionar, vocês não sabem quem está aqui vendo os meus vídeos. O que eu recebo aqui de mensagem, que cai direto na caixa de spam do YouTube, né, quem é produtor sabe disso, produtor de vídeo. Cai direto na caixa de spam, de pai de santo oferecendo serviço. Eu denuncio na hora, viu, quem é pai de santo vai entrar no meu canal aqui para botar anúncio, eu já estou denunciando na hora para o YouTube. é spam, sabe, eu clico, spam, direto, denuncio mesmo. Boa coisa não é, pai de santo oferecendo serviço de internet? Ah, gente, tem que ser muito ingênuo para cair numa coisa dessa, gente, pelo amor de Deus. Aí vocês botam o telefone de vocês. Uma época, um tempo atrás, mais ou menos uns dois anos atrás, uma moça criou um WhatsApp, um grupo de WhatsApp. E aí todo mundo começou a querer fazer parte, através do meu Instagram, começaram a se conversar e querer fazer parte. O que que aconteceu? Uma pessoa que queria extorquir dinheiro da mulherada, entrou no grupo se disfarçando de mulher, não era mulher. E aí as tontas começaram a contar as histórias delas, com a cara delas, com a foto delas lá, o número de celular. Ou seja, hoje em dia com rede social, você fala a tua história, é muito fácil você chegar no cabra, no teu gomercindo. Aí essas moças que contaram as histórias começaram a ser chantageadas por essa pessoa, pedindo dinheiro. Foi um Deus nos acuda. Aí, obviamente, chegaram em mim, né? Fernanda, o que que eu faço? Sai do grupo, na hora. E essa moça que criou aqui, eu sei que ela criou com a maior boa intenção, de trocar informação, de conversar. Não é correto, vocês não sabem quem está aqui. Eu sei o que acontece por trás dos bastidores, porque eu tenho rastreio aqui. Então, eu recebo muito comentário, tanto pelo YouTube, como lá no meu site, no fazerumhomecorreratrás.com.br. Mas lá no omefazerumhomecorreratrás.com.br, lá vocês têm uma coisa chamada... Lá eu consigo proteger vocês. Então, você pode entrar com nome fake, com foto fake, você está protegida. Você pode contar a tua história ali, porque eu consigo garantir a segurança. Aqui no YouTube, eu não tenho como garantir a segurança. Então, vocês botam comentários com a cara de vocês, com a foto de vocês. E está todo mundo vendo. Inclusive, gente que está afim de te arrancar dinheiro, de te chantagear depois. Então, muito cuidado. Não botem o telefone de vocês na internet. Não coloquem o e-mail de vocês. Eu excluo esse tipo de comentário. Se você quer falar comigo, se você quer contar a tua história, vai lá no fazerumhomecorreratrás.com.br e poste lá. Porque lá você está segura. Lá eu garanto a segurança que ninguém vai saber quem é você. Aqui no YouTube, não. Não poste o seu telefone. Não poste o seu e-mail, gente. Por favor. A mulherada é muito ingênua. Muito ingênua. Não ingênua só na questão de relacionamento afetivo. Do homem mentir na cara de pau. E a mulher fica pensando... Será que ele está falando a mesma? Não, está na cara que ele está mentindo. E agora, com o advento da tecnologia, com o advento da internet, a coisa piorou mais ainda. Por quê? Porque a pessoa se esconde atrás de um computador. Ela acha que ela está segura. Para mim, não está. Por quê? Porque eu tenho rastreio. Então, se alguém vir aqui, por exemplo, me xinga ou xinga uma mulher, ou ter um comentário preconceituoso, eu excluo. Quando a coisa é muito grave, eu processo. O último eu processei e ganhei. Está sendo executado o infeliz. E tem outras pessoas que eu não vou divulgar aqui, porque eu gosto do fator surpresa. Que também estão sendo indiciadas por mim. Por quê? Porque fizeram coisas, comentários, né? Me difamaram, que também estão sendo processadas. Então, gente, muito cuidado. A internet é um lugar público? É. Mas não dá o direito das pessoas quererem extorquer dinheiro das outras e se aproveitar das outras. Então, não fique você à mercê desse tipo de gente. Por favor. Tá bom? Mãe, dê o recado direitinho. Fiz a tua vez. Eu vou te colocar aqui na frente da câmera, né? Para você vir aqui e contar para todo mundo. Falar para todo mundo que essa mulher lá precisa escutar. Um beijo para vocês. Uma ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.